Fala rapaziada, beleza? Rapaziada, estou aqui com mais um vídeo top Esse dia, umas 3 ou 4 pessoas vieram me perguntar Qual fruta, verduras, legumes e farinhada eu forneço para minhas aves Então rapaziada, no vídeo de hoje eu vou mostrar a vocês Quais são os legumes e as farinhadas que eu estou usando nos fins de semana Eu gosto também de usar uma farinhada boa, pronta, já comprada Mas só que está em falta Então no momento, eu mesmo estou fazendo a minha própria farinhada Aí eu vou mostrar para vocês E também queria mandar um salve para alguns amigos meus Aí eu vou mandar um salve e vou colocar aqui em cima os comentários, beleza? Rapaziada, primeiro salve, queria mandar para o meu amigo, Rei das Aves Obrigado por sempre acompanhar o canal, deixar aquele like e estamos juntos Aí rapaziada, o amigo Rei das Aves Acompanhar lá o canal dele que vem vídeo top por aí Segundo salve, vai para o amigo, o Alisson Pereira Ele é de Santa Cruz, Rio Grande Eu acho que é Rio Grande do Norte Que só colocou aqui, Rio Grande Valeu Aço, estamos juntos meu amigo Salve aí para você Terceiro salve, vai para o meu amigo, Fabinho Lá de Casinhas, Pernambuco Valeu meu amigo, estamos juntos aí Um salve aí para você aí Aí eu queria rapaziada também mandar um salve para o meu amigo O Biranei Santos Adiaçu, Bahia Tamo junto meu amigo Queria mandar um salve também para o meu amigo Canto de Pássaro Do Estados Unidos Amigo obrigado por acompanhar o canal Aí ó, diretamente para os Estados Unidos Valeu Então tá aí rapaziada, mandei um salve para todos vocês que pediram Então, quem quiser que eu mande salve, deixa nos comentários Quem quiser fazer parte do meu grupo de Whatsapp Vai estar num link fixado Rapaziada Algumas pessoas vieram me perguntar Qual manejo aqui que eu faço com o meu espaço A farinhada que eu estou fazendo aqui no momento Essa aqui ó Frocão com ovo Já ensinei a fazer aí no canal No momento a farinhada é essa que eu estou usando Aqui Pepino Bem cortadinho aqui ó Peraço pequeno Para não ficar estragando Giló Ainda vou dividir no meio Botar para os passarinhos Azulão Bigodinho Tico-tico Para tudo Caldemix Estou usando Para que o Caldemix Aumentar o nível de cálcio E também ele é bom em vitamina E Tem muitas propriedades Isso aqui é um suplemento Para cachorro Gato Pássaro Aves Essas coisas Aí cada pedacinho desse Eu boto duas gotinhas de Caldemix Top Aqui ó Já está o esporte da vitamina Onde eu vou colocar A estruzada E essa farinha daqui que eu fiz E ela fica soltinha assim Aí de um momento A estruzada que eu estou usando Essa daqui ó Alcô Azulão Curió Bicudo Eu tenho um pacotão de Cinco quilos Aí eu pego e fico enchendo Essas garrafinhas Aí vai secando Eu vou enchendo E está aqui ó A alimentação E as moscas não saem de cima Então rapaziada Isso é um vídeo simples Só para mostrar a vocês Qual é a alimentação Que eu estou usando Essa daqui ó Aqui o esporte Tudo bem limpinho Higienizado Botei para secar no sol E agora eu vou mostrar a vocês Enchendo aqui o esporte Com a estruzada A farinhada E também vou botar o grit mineral Aí aqui rapaziada Está um pouco escuro Mas dá para ver Aqui ó Acabei de repor As estruzadas Enchi cinco potinhos De farinhada Que é um para a azulua Que está na gaiola Um para o azulão Um para o viveiro E dois para o tico-tico Que a golinha O bigodinho não pega Está aí ó Sim Isso aqui é o grit mineral Vou botar para o tico-tico Novato Um no viveiro Um para o azulão E um para a azulua Aí no bigodinho Já tem um potinho Na golinha Já tem outro potinho Lá na frente também Já está cheio E os belgas Também já tem seus potinhos E meu outro tico-tico Também já tem os potinhos Dele aqui já Vou até mostrar Ele está meio caladinho Vai estar aqui Já tem aqui O potinho de estruzada Ali é farinhada Que eu vou repor Ele está aqui Meio quieto E do outro lado Tem o potinho verde Aqui ó Vou ver se eu mostro Aqui ó Já está o grit mineral Aí aqui é assim Rapaziada Eu vou botar Tijina de cada mosca Porque aqui Está cheio de mosca Aí aqui ó Já botei Duas gotinhas De Caldemix E esse produto Que eu já falei Para vocês Caldemix Aqui Coloquei mais duas gotinhas Bota só Espalhar E é isso aí Eu vou usar Esse ganchinho Para poder enganchar Na gaiola E esse daqui É do porta-vitamina Que nem vocês sabem Aí eu vou dar O trato nos passarinhos É porque muita gente Está me perguntando Qual é o meu manejo O meu trato Com os passarinhos O meu trato É esse aqui Quando tem o tempo Geralmente é mais Fim de semana Que eu faço esse trato De manhã Eu só boto um pepino Uma coisa A farinhada Eu só estou fornecendo Mais de fim de semana A estrusada Direto Vitiminerário Direto Aí hoje Tiro os potinhos Para lavar E repus Novamente aqui Só tiro isso Que estava mais sujo Aí para a semana Eu tiro aqui Do tico-tico Tiro do belga Tiro dos outros passarinhos A farinhada De sobrou um pouquinho Aqui ó Vou colocar Para esse tico-tico Que vocês viram que Está com a outra farinhada Vou botar para os belga Também E assim vai Então rapaziada Um vídeo simples Só para Mostrar a vocês Qual é o manejo Aqui ó Que eu faço Os passarinhos Adoram E também vou fazer Outro vídeo Explicando sobre isso aqui Canto lindo Vias aéreas Estou usando para o meu azulão Que está rouco Já está começando a melhorar Está cantando bem Aí eu vou falar com vocês Sobre isso aqui ó Isso aqui é muito importante Principalmente para que está Com o passarinho rouco Muito importante Não pode Faltar em casa Você estiver E ele é barato Aqui ó 14 reais Na feira Estava por 10 Isso aqui Eu comprei Um agropet É mais caro 4 reais Aí aqui Eu vou Terminar de cortar O geló Deixar desse tamanho Aqui ó Aí vou Colocar para eles O grite A estruzada E a farinhada Olha o grite que eu uso Múltima pergunta Isso aqui ó Areia para pássaros Mas isso aqui é grite mineral Aqui o nome Supremento mineral Isso aqui não é só areia E ver com Erva doce O aroma né Já está acabando aqui ó Tem um pouquinho Vou ter que comprar Outra é baratinha aqui ó 2,50 Aí eu vou botar Para os passarinhos Tá vendo aí ó Que os passarinhos Pegar bem Pode fazer Essa farinhada Que recomendo Aí ó Passarinho comendo aí E tá aí rapaz O passarinho Se alimentando Mostrando aí Para vocês aí E aqui ó As ruas Também pega aí A farinhada Quem quiser fazer aí Pode fazer Aí comendo aí E come bem Aí no momento Eu estou sem a A farinha de uva Da Fortal A farinha de uva Da Fortal Eu estou oferecendo aqui Para os passarinhos E é rica em proteína Aí ó Os passarinhos Comem bem Esse aqui é o manejo Rapaziada Aqui ó Já coloquei o giló O pepino Para ela E tá aqui comendo Então rapaziada Quem gostou Deixa um like Comenta Compartilha E até o próximo vídeo Se Deus quiser Isso aqui é um videozinho simples Só para mostrar a vocês O meu trato aí ó Para quem pergunta Valeu rapaziada Tamo junto Tchau Tchau Tchau